Olá pessoal, estamos de volta. O que temos para hoje, Ricardo? Na verdade, hoje temos uma sugestão aqui do seu Irineu, de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele veio com uma opção bem legal, assim, aproveitar um pouquinho do arroz que sobrou de ontem, fazer uma mistura com alguns ingredientes que eu já vou falar o que é. Acho que vai ficar bom pra caramba. Vai sim! Eu também acho! Aço aprovado! Oi, galerinha! Olá, meninas! Nós de novo! Hoje a gente vai comer outros. Eu acho que vai ser um ladontê, mas ó, chique, hein? Pelo que eu tô vendo aqui. É bom que vocês aproveitam a comida de ontem. Com estilo. Bem bolado e fica bem bom. A gente vai provar com vocês pra saber se vai tá legal. Vamos lá, Ricardo! Vamos deixar os meninos trabalhar? Vamos lá, os explorados! Explorando nós, de novo! Capítulo de hoje! Vamos lá! Então, e aí, como que a gente começa? Temos aqui um arroz. Um arroz, não temos? Separa mais ou menos 200, 250 gramas de bacon. Hum! Bom! Uma linguiça calabresa. Defumada. Legal! Cebola. Meia cebola. É a gosto, tá, gente? Quem gosta de mais cebola, pode colocar mais cebola. Cenoura. Uma cenoura ralada. Uma lata de milho. Cheiro verde, salsinha, cebolinha, tudo picotado. E azeitona. Todos os ingredientes, vamos deixar aqui na description box, tá? Pra vocês poderem... Deixar onde? Como que chama? No box de descrição, aqui em baixo. Description box. Ah, legal! Tá bom? Bom, colocar um pouquinho de óleo na panela, no caso azeite. Azeite. Aí a gente vai colocar primeiro o bacon, pra ele dar uma fritadinha. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos? Mande seus recados, deixe seus recadinhos, dê sugestões. Se inscreva no canal. Isso aí. Curtem, compartilhem, né? Comentem bastante. Isso aí, pessoal. Esses maridos aí já estão trabalhando também, né? Estão sendo explorados também, que nem a gente. Comente aí se os maridos aí estão ajudando vocês. Se eles estão dando esse apoio aí pra vocês, artesãs e mulheres aí que trabalham aí no geral. Temos um nome pra esse prato hoje ou, Ricardo? Qual que é? Na verdade, não. Não? Seria um... É o soborô. Soborô? Soborô D'Ontê. Soborô D'Ontê. Boa, boa. Legal. Bom, deixar o bacon bem fritinho, né? Aí, pessoal, vamos fazer um convite aí. Fala aí, Ricardo. Bom, esses vídeos estão sendo lançados simultaneamente no canal da Bia Craval e da Raquel Continelli. Eu vou deixar aqui embaixo, mas o canal da Bia Craval é Bia Craval Oficial e da Raquel Continelli é Raquel Continelli Oficial. Sim. Vai estar aqui embaixo na descrição. Acho que eu vou botar aqui na tela aqui um logo, né? Pra vocês poderem clicar aí lá. Se inscrevam no canal, comentem, deixem seus acertados. Se estão gostando ou não estão gostando aqui das nossas aventuras. É isso aí. Bom, agora vamos colocar um pouquinho da calabresa pra fritar também. Vou colocar a cebola também. Bom, vou pôr a cenoura agora. Agora vamos colocar o milho. Quanto tem de milho aqui, Ricardo? Uma lata. Uma lata de milho? Uma lata de milho verde. Mistura bem. Vamos colocar um sachêzinho de sazon. Vamos lá. Agora, pimenta-do-reino. Uma pitada de pimenta-do-reino. Uma pitada de pimenta-do-reino. Um pouquinho de molho. Peraí que agora apagou. Peraí que eu tenho que esperar aqui de novo. Peraí, peraí, peraí. Não, não dá pra esperar. Só um pouquinho de molho, tá? Bem pouco. E agora, vamos colocar um pouquinho de molho de massa de tomate. Molho de tomate mesmo, mas esses molhos de tomate que você encontra aí refogado, temperado. Escolham a marca que gostam mais. Uma pitadinha de sal. Tá bom? Muito saudável. Aqui, ó. Agora, vamos colocar a azeitona. Um pouquinho de cheiro verde. Pode pôr aí. Muito bem. Tá parecendo bom, hein? Tá. O cheiro tá bom. Aí, pessoal. Uhul. E agora, vamos misturar o arroz. O arroz do ontê. Aquela sobrinha esperta. Dá uma... Dá a sobrinha na janta de ontem. É, só dá uma quebrada no arroz. Pra não ficar... Se o arroz estiver muito grudado, uma dica que vale a pena é colocar numa panela. Colocar um pouquinho de água. Fecha a panela. E deixa... Uns minutinhos. Que aí o vapor vai fazer soltar todo o arroz. Tá soltinho de tudo. Oh, bacana. Fica a dica aí, ó. Estudando aí. Pau! Caramba, tá dando um panelão de comida. Como que é o nome mesmo, Ricardo? É... Somborô do ontê. Somborô do ontê. Ó, pra quem gosta... A gente pode pôr com um pouquinho de queijo também. Aproveitar que o arroz está quente. Ou a panela, né? Tá... Tá quente. Aproveitar que o queijo derrete. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui como ficou a carinha aqui do arroz. Aqui, ó pessoal. Legal? Agora misturando o queijo. O queijo está derretendo. Queijo mussarela. Ó, só pra ficar a dica, assim... Uma vez que já fritou, já fritou todos os ingredientes. O arroz está lá soltinho já, já está aquecido. Tira tudo do fogo e mistura, tá? Aí vai pondo um pouquinho de arroz dentro da mistura e vai fazendo. E... Vou lá. Eba! Acho que tá bom, hein? Sentiu cheirinho! Sentiu cheirinho! Acho que eu cheguei na hora certa. Uhul! Assim é bom, né? A gente chega e já está tudo prontinho. Nossa, gente. Vocês não tem noção do jeito que a gente está amando isso. Estão explorados aqui. A carinha de acabado, ó. Nossa, vai dar uma olhada. Estão muito explorados, gente. Mas a gente está amando, né, Raquel? Estou adorando, adorando. E o pessoal também está gostando de ver eles serem explorados, tá gente? Então assim, deixem mais receitas que eles vão ser mais explorados por vocês. Continuem mandando sugestões. Isso aí, tá bom? E é isso aí, meninas. Não esqueçam de avaliar o vídeo pra gente. A gente vai provar e vai ver como ficou. Vamos provar? Vamos provar? Suburodonte! Não foi, Raquel. Foi, Ricardo. Foi, Ricardo. Vou que aguentar. Dessa vez ela não fez nada. Tanto é que a minha mulher... Ué? Se não fosse eu, você já sabe, né? E eu achei que foi assim do ele, gente. Gente, está muito bom. Muito bom. Uma delícia. E fazer que vale a pena e até porque aproveita a comida de ontem, certo? De um jeito muito interessante. Gostando, dá um joinha pra gente. Se inscrevam no canal meu, Bia Craval Oficial. E o meu, Raquel Fontenelle Oficial. Isso aí, pessoal. Deixem sugestões. Compartilhem esse vídeo. Comentários. Comentários que a gente ama muito. A gente responde todos assim que é possível. Os meninos estão amando ler os comentários, tá bom? Estão adorando mesmo. E assim, gente, a gente já faz os vídeos de passo a passo e tudo mais pra vocês com muito carinho. Tanto eu quanto a Raquel. Isso. E eles também estão se divertindo fazendo isso, apesar de estarem sendo... Explorados! Beijos! 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 Beijos!